Essa história do isolamento precisa também ser vista como uma decorrência da vergonha tóxica. Ou seja, é como se de alguma forma, através dessa vergonha, a gente acaba tentando criar situações para não se envergonhar de novo. E esse é exatamente o que não deve ser feito. Ou seja, como a Sibeli trouxe muito bem, com toda a delicadeza dela, o que precisa ser feito é enfrentar esse medo de se envergonhar. Nós precisamos refazer o processo. Por que a gente precisa refazer o processo? Porque o processo lá atrás, que basicamente o isolamento está conectado com o compartilhar e, portanto, ele está conectado com o contato físico, que foi imperfeito, que foi inadequado, que foi errado, não se sabe. Mas é aquela sensação da criança de que, de alguma forma, se eu não estou me sentindo bem, se o meu bumbum não está legal, se eu não estou me percebendo contido, tocado, seguro e mantido, envolvido, então, se eu não estou sentindo isso, é porque esse mundo não é seguro. E se esse mundo não é seguro, eu não vou me entregar a esse mundo, eu vou me entregar a coisas mais seguras. No meu caso, eu me entreguei aos livros. Eles eram mais seguros. O importante é perceber que eu continuo não fazendo isso por causa da vergonha tóxica. E enquanto eu não quiser botar o pé na estrada para olhar essa vergonha tóxica, não mais como algo que é vergonhoso para mim, mas sim como algo de direito que eu não recebi da forma correta no passado, aí eu começo a ter possibilidade de perceber que esse mundo pode ser compartilhado. Essas pessoas podem compartilhar comigo. E como o exemplo que a Sibeli trouxe, a filha dela trouxe a Tiracolo, uma pessoa muito desejada para casa. Então, é isso que é importante, trazer de volta para si mesmo, algo que parece ser difícil, mas que a partir do momento que a gente coloca o pé na estrada, a partir do momento que a gente coloca uma pequena disponibilidade egóica adulta para lidar, a gente consegue obter algum pequeno sucesso. E através desses pequenos sucessos, essa sucessão de pequenos sucessos, eu vou criando o meu novo habitat. E aí E aí E aí E aí E aí